Olá pessoas e hoje é dia de mais um box aqui no canal velho e hoje é um box de headphone velho não falar que é gamer porque esse negócio de gamer não é muito para mim mas seguinte antes de começar esse um box tá vamos falar um pouco sobre esse headphone aqui velho caramba headphone ó só amarrado de linha já com fita durex aqui tudo a durex eu botei só para reforçar mesmo já tem um ano e mais de um ano e meio já tá e caramba esse headphone aqui velho praticamente foi no começo do canal começou a dar certo velho então a pessoa que me disse headphone foi a sobrinha da minha ex-mulher velho então eu só queria para mim ser sincero e agradecer por esse headphone tá porque se não fosse headphone praticamente eu não teria feito tantos vídeos e tantas lives e se praticamente você for ver meus vídeos anteriores e praticamente se você for ver meus vídeos anteriores e lives você vai ver que eu sempre tô com esse headphone velho então ele meio que ainda tem um um valor sentimental para mim velho então tipo se não fosse graças a ele tá eu eu não parei podendo comprar um desse daqui tipo teria praticamente condição de comprar uns 30 velho de graças a Deus eu já tenho condição de algo que faltar algum headphone eu já tá contando comprei eu não comprei headphone antes porque eu sou meio relaxado falar a verdade mas o bicho começou a ficar defeitoso demais aqui então acabei que eu comprei esse novo tá de caramba eu espero que ela não veja esse vídeo porque eu ficaria com muita vergonha mas com certeza não vai ver porque não acompanha o canal mas eu sou muito grato a ela por esse headphone aqui no começo do canal não tem condição de comprar um e mano esse aqui passou mais de um ano na minha mão é mais de um ano e meio então eu sou muito grato espero que você não veja esse vídeo velho mas enfim um box comprei esse headphone aqui não foi na internet foi aqui na cidade local porque eu tava precisando vocês sabem que eu vou o Felipe vai lançar um servidor aí GTA 4 eu vou começar a gravar lá no servidor dele o servidor tá quase pronto tem lá e vai no canal e ó para você que não tá sabendo que vai sair um servidor de GTA 4 RP primeiro servidor brasileiro de GTA 4 tá e galera tá aqui o headphone tá bonitinho para caramba ó bonitinho ele custou ele tava por 120 reais mas eu eu dei uma pechinchada ficou por 110 então eu não comprei headphone com pisca-pisca nem nada porque eu não sou muito do tipo alguém né sabe eu sou mais do tipo de bolsa uma pessoa simples então eu comprei esta belezura aqui tá por 110 reais foi baratinho ó era bem simples pequenininho tá não não investiu ele você vê um cabo de conversou aqui de áudio e de áudio e microfone tá de áudio e voz tá ligado tipo porque esse headphone aqui que você pode ver ó bem legalzinho ele né ó vai ser pequenininho mas ele cabe na minha cabeça lembra que para quem tava no servidor discórdia eu comprei um headphone muito mais bonito que fica está aqui tá e o headphone acabou que não cabe na minha cabeça por você não foi eu tenho uma cabeça de ser alívio enorme mas você pode ver aqui ó bem topizinho headphone tá bem baratinho caramba 100 real aí foi praticamente de graça esse headphone tá e velho próximo vídeo aí vocês vão tá vendo aí é a qualidade do áudio talvez melhor ficou um pouco esquisito na minha cabeça mas eu tô nem aí o que vale a qualidade né rapaziada então eu não vou fazer teste nesse vídeo tá eu só tô mostrando aqui um box tá dele foi barato eu comprei na aqui na minha cidade mesmo ó a marca dele é esse modelo aqui para você estar vendo tá cadê 761 tá marca dele eu não sei quanto é que tá na internet deve estar baratinho se por aqui na minha cidade tá r$ 100 talvez na internet seja o que uns 60 70 80 por que que aqui é cara porque como é local né cidade local eu posso chegar lá e comprar aí foi um pouco mais mais cara na internet que você espera e tal tem aquele negócio espera então tá aqui o headphone tá bem legal bem macio ele super aqui é bem de boa mesmo nos próximos vídeos vocês vão tá vendo já eu usando ele live seja o que for a qualidade de áudio também vocês vão tá percebendo que minha voz vai mudar por conta disso aqui e sobre o conversor isso aqui você vai colocar o plugue tá aí aqui vai ser a entrada para o a voz e o áudio tá então ele vê que esse pluguezinho aqui porque como você pode ver ele é apenas um cabo tá então ele é meio que um ele também serve para celular você não precisa essa entrada aqui você só precisa tirar colocar o celular que também funciona então bem da hora isso aqui ó conversorzinho ó você coloca e vai estar funcionando então é isso aí se for um box tem que ficou um pouco estranho na minha cabeça do headphone mas é bem da horinha ele tem uma qualidade de áudio excelente tá e é isso valeu falou aquele forte abraço foi um box bem rápido aqui para galera esse aqui meu velho esse aqui eu vou guardar na moral vou guardar porque ele me acompanhou muito foi um headphone que me acompanhou pra caramba ele é preto eu gosto muito de preto velho e vai ficar guardado aqui velho tá muito obrigado aí e é isso valeu e é isso valeu falou aquele forte abraço é nóis em